E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Começa agora o programa Evangelizartes, a gente começa de uma maneira muito especial, já estamos aurindo desse clima de final de ano, já está cheirando a Natal, sabe? Quando a gente já começa a pensar no final do ano, quando a gente já começa a planejar, quando a gente já começa a combinar, se reunir com a família, como que vai ser a passagem, tanto de virada de ano, quanto a ceia de Natal e esse momento deixa a minha, a minha família muito feliz. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Cátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente fica muito feliz de estar aqui com o programa Evangelizartes. É, e ele falou desse clima de Natal maravilhoso, gente. Eu se ficasse trancada num lugar, sem saber o dia, sem saber, sem nenhuma referência de tempo e espaço, mas se me largassem no mundo em dezembro, eu saberia que é dezembro, porque o clima fica diferente, a psicosfera do planeta fica diferente, tem algo no ar que fica totalmente diferente. Natal é maravilhoso. As notícias do mundo são notícias de esperança, de paz. Parece que a gente dá uma pausa naquele, no mundo, no negativo do mundo e só passa a mostrar o lado bom. Bom seria se fosse Natal todo dia, né? Já tem uma canção assim. E é claro que não é só no Natal que a gente deve ter o nosso coração um pouco mais fofinho, um pouco mais abraçando o amor, mas já que no Natal a psicosfera do nosso planeta, ele dá essa mainada, ele dá essa mançada, ele dá essa, ele fica mais amoroso, a gente tem que aproveitar, não é mesmo? E a gente conversou em um dos programas evangelizados atrás sobre a importância da utilização de uma boa literatura, né? na evangelização e quando conversávamos, dividíamos lá a literatura, aquela coisa toda, reais, imaginárias, dentro das imaginárias, existem uma coisa que é, vai ser o nosso tema de hoje, que são as parábolas. É isso aí minha gente, o programa Evangelizar-se de hoje, a gente vai conversar sobre, assim, o como é interessante se utilizar de parábolas dentro da casa espírita. E aí, quem vai definir o que são parábolas para aqueles ouvintes que esqueceram que é parábola, aqueles que perderam o nosso programa? Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, parábola é uma narração alegórica que encerra uma verdade importante ou um preceito de moral. É uma das mais conhecidas formas, né, de ensinar essa moral, parábola da ovelha perdida, parábola do bom samaritano, um monte de parábola e tem várias formas da gente tá falando sobre parábola. Eu vou começar com a ajuda de um grande amigo que a gente tem a oportunidade de ser amigo, amigo mesmo de bairro, amigo aqui da região, um cantor muito legal, que chamou outro cantor mais legal ainda pra participar com ele junto dessa música. A gente vai soltar agora Parábola do Semeador com o nosso amigo Mário Borges. Era uma vez um semeador que levava grãos de trigo para semear. Os campos ficariam bem mais verdes quando começasse a germinar, mas nem todas as sementes caíram em solos férteis e não iriam germinar. Umas caíram na estrada, outras nas pedras e outras nos espinheiros. E as que nasceram em espinheiros viveram muito pouco, pois elas não sobreviviram. O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita. O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita. Onde o trigo que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita. O único terreno que as sementes germinaram foi na terra preparada para a colheita. Terra adubar, terra adubar e abençoada. É isso aí minha gente, grande Mário Borges com participação de Marcelo Daimon. Marcelo Daimon já conhecido aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Obrigado pela contribuição de vocês. E eu sei que o Mário Borges tem toda essa pegada para a infância, ele tem inclusive outra música falando de parábolas. E se eu quiser adquirir o CD, como é que eu faço isso? É só entrar em contato com a gente no nosso e-mail evangelizartes.com.br que a gente passa o contato do Mário Borges, a gente faz essa ponte para vocês terem contato com ele. Ele pode ir fazer apresentações na casa espírita de vocês também. É muito importante a gente utilizar essa galera do bem que realmente se utiliza. Vocês reparam, uma parábola que muita gente conhece, que muita gente já ouviu, sendo cantada de uma maneira tão clara, tão gostosa, tão simples, que a gente consegue fazer apresentações, a gente consegue estar usando ela dentro da evangelização de uma maneira muito fácil, eu diria. E que com certeza as crianças vão assimilar o conhecimento. Porque, vamos combinar, quem não gostou dessa música, uma musiquinha muito gostosa. Eu também queria mandar um abraço para o Mário, para o Marcelo Daimon. São pessoas maravilhosas. O Mário Borges a gente sempre utiliza na evangelização. O trabalho dele focado na evangelização é muito rico e de uma riqueza de conteúdo doutrinário, que é o que também falamos num programa quando falávamos de música. É uma música alegre, é uma música simples, mas é uma música que tem conteúdo doutrinário. Porque se vamos falar de parábolas, existem tantas outras parábolas. Nós trouxemos essa, que é uma parábola conhecida, mas que nem todo mundo deve trabalhar ela com a música. Então, nós trouxemos esse recurso da música. Existe um livro, que até eu já citei aqui no programa, que é Histórias que Jesus Contou. Parábolas do Evangelho, narrada às crianças de Clóvis Tavares. Logo no início, na introdução, tem carta ao pequenino leitor. Ele diz assim, Este livrinho quer mostrar aos seus olhos e ao seu coração de criança as lindas histórias que Jesus Nazareno contou ao povo da Palestina. Tem elas o nome de parábolas. São simples, educativas e belas. E mais que tudo, foram narradas por aquele cuja vida é a mais linda história do mundo. A palavra parábola quer dizer comparação. Na língua que Jesus falava, dizia-se marchal, que significa uma história, uma ilustração, uma breve narrativa. Embora nem sempre signifique só isso. Tem várias parábolas. Nós temos parábolas que, até perguntando aos evangelizadores, algumas nem eram conhecidas. Claro, as mais conhecidas, a do semeador, do bom samaritano, do filho pródigo. Tem também a da ovelha desgarrada, joio e do trigo, do fariseu e do publicano, dos filhos, da torre. Sim, várias parábolas e elas vêm com uma breve explicação do que aquela parábola representa. Então, para trabalharmos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, seria até interessante dar uma lida nesse livro, porque além da parábola contada, existe uma explicação e no final existe a referência bíblica. Em que momento lá do evangelho que nós encontramos essa parábola? Então, para que se tenha um embasamento e saiba como lidar. Só para eu entender, o livro é voltado à evangelização ou é voltado ao estudo das parábolas? Não, ele é um livro voltado para a evangelização, porque ele é bem... Em cada capítulo tem um desenho, tem uma imagem. Ele vem falando a citação do evangelho, ele vem contando a parábola e vem uma explicação sobre a parábola. Não é um livro de educação para evangelizadores em destaque, mas é um livro que é muito usado na evangelização. Eu mesmo conheci esse livro na evangelização. Maravilha, vou repetir então. Histórias que Jesus contou, parábolas do evangelho narradas às crianças de Clóvis Tavares com prefácio de Emmanuel, com um recadinho de Chico Xavier. Muito bom. Então, nós já temos a música do Mário Borges e o Marcelo Daimon. Mário Borges tem outra música sobre parábolas. Nós podemos utilizar de várias atividades para trabalhar essa parábola. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para trabalhar com parábola. Eu já estou na evangelização desde pequeno e eu já ouvi as parábolas de quase todos os jeitos que é possível se fazer. E às vezes acaba ficando um pouco chato para a criança, para o evangelizando, principalmente por se tratar das... Nós trabalharmos apenas as principais parábolas da gente. Ela leu várias parábolas, nem todas tão trabalhadas assim. E aí às vezes fica chato para a pessoa que está na evangelização há mais tempo ouvir todo ano, chega em dezembro e são as mesmas parábolas repetitivo. Às vezes algumas ficam chatas e tem vários jeitos de tornar a parábola interessante. Mesmo as mais conhecidas, que geralmente é trabalhado, bom samaritano e tal, mesmo essas mais conhecidas existem várias maneiras. A questão é que se acaba pegando, é aquilo que é muito delicado, mas é o que nós falamos, de se pegar uma aula já pronta e aplicar essa aula na íntegra na nossa casa espírita. Aquela aula às vezes foi feita para aquele contexto, aquele grupo que precisa daquele tipo de aula. A gente tem que saber encaixar no contexto da evangelização. Se a sua turma é uma turma que gosta mais de desenhar, às vezes trazer um desenhozinho para colorir, às vezes trabalhar dessa forma. Se é com música, trazer mais uma música como essa que a gente tocou no início do programa. Tem que ser estudado de caso a caso. Porque na realidade, a preparação de uma aula para a evangelização, ela dá um certo trabalho. O que a gente tem que pensar? Eu gosto muito do quesito, como é que eu posso dizer, integrador. Eu acho que a gente pode se utilizar de integração para que tudo dê certo dentro das aulas de evangelização. Por exemplo, vamos falar sobre parábola? Então a gente pode trabalhar com fantoche, com teatrinho, com dedoche, a própria utilização das músicas. Peças, se for um público um pouco mais velho. Mas vamos pensar ainda nos pequenos. Os pequenos, qual o sentido da integração que eu disse? Chama um jovem para desenvolver o dedoche, para apresentar uma peça, um teatrinho de fantoche, que eles vão construir todo um cenário, vão cuidar da preparação dos próprios bonecos, dos próprios fantoches em si. Vão se reunir para fazer os ensaios, para que uma aula não seja simplesmente aquela aula que a gente leia a parábola e fique realmente, como o Marcelinho disse, uma coisa um pouco mais chatinha, um pouco mais enfadonha, né? Um pouco mais... o termo é chato mesmo, para não ficar uma coisa tão chata. E automaticamente, a gente se utilizando desse recurso de convidar o jovem para participar conosco, a mocidade tem o que, gente? Tem vitalidade. Isso faz com que a gente se renove. Isso faz com que a gente fique mais animado ainda e que tudo flua maravilhosamente bem. Eu já vi situações bem parecidas desse tipo de integração, que as crianças desciam da sala de evangelização felizes, assim, transbordando sorrisos. É, e o que acontece, que eu acho que é o que Marcelinho citou, é que se usa a mesma parábola. Vamos fazer uma maquete, né? E aí pega aquela mesma maquete, ou então aquela mesma experiência de botar a bandejinha com pedrinha, com graveto, um solo fértil, aí planta ali na hora. Aí, isso faz naquele dia, não faz com antecedência. Então, a criança realmente não vê que aquela plantinha ali na pedra morreu, porque se fez no dia da aula. Se faz a maquete no dia. E às vezes leva pra casa, e às vezes chega em casa a mãe por não entender, né, o que está sendo, o que se precisa ser observado, aquilo acaba indo pro lixo e a criança acaba não tendo uma finalização daquela aula, porque ela não entende. Ela só viu ali as bandejas com os objetos, né, com o material, e ela não viu a plantinha morrendo, ela não viu que a plantinha ali se desenvolveu. E aí aquilo é feito lá no jardim, depois é feito com o maiorzinho, com o da adolescente, né, acaba sendo feito em todas as etapas da evangelização. E é o que a gente já falou em outros programas, é o planejamento. Só com o planejamento, pensando na sua aula antes, que você vai conseguir fazer isso. Porque você não pode deixar de usar as parábolas só porque elas são as mais conhecidas. Você deve usá-las, só que você tem que pensar no seu público. Você tem que tentar, às vezes, tentar inovar, às vezes fazer o de sempre, o seguro. Mas você tem que se planejar pra fazer o melhor possível. É, e que esse material, ele possa ser realmente observado, como eu falei. E será que esse material, essa experiência com as bandejinhas, com a maquete, ela vai interessar aquele público mais velho? É o que nós já falamos nos programas das áreas de interesse. Se eu coloco algo muito abstrato pra turminha lá do maternal e do jardim, não tem como eles, na mente deles, desenvolverem, entenderem que aquilo ali vai se transformar em alguma coisa no futuro. Porque eles dependem de um concreto, mas de um concreto ali do momento. De uma atividade que tenha começo, meio e fim, mas naquela aula. Não algo que vá ter uma continuidade na semana que vem, daqui a duas semanas, três. A importância de se sentar com a sua equipe de evangelizadores, planejar o que vai ser trabalhado ao longo do ano, ter uma referência, né, bibliográfica, uma referência doutrinária, pra você ter um embasamento teórico do que você está falando, do que você está fazendo, isso é muito importante. Mais importante do que você pegar essa parábola e falar e você dar a conclusão da parábola. Tem que dar um tempo da criança processar aquilo. E dependendo da faixa etária, você tem que trazer elementos, os bichinhos, os bonequinhos, pra que ela possa visualizar aquilo. No programa anterior, nós conversamos sobre como fazer um planejamento, né, de um evento de final de ano e demos uma dica importante, que é, isso é uma dica já até normal, eu diria, pra evangelização, que é a utilização da arte. E você apresentar as parábolas se utilizando dessas ferramentas enormes que nós temos dentro do campo das artes, é maravilhoso. Porque nós temos o teatro, a dança, o audiovisual, a música, as artes visuais, a poesia. A gente tem tantos recursos que a gente pode estar se usando, ilustrações. A gente pode trabalhar de tantas formas que realmente isso, com certeza, vai fazer com que as crianças absorvam o conteúdo das parábolas. É, Marcelo, histórias em quadrinhos, pedir pra que eles desenhem. As crianças agora que todas têm celular, que o tempo todo estão filmando. Fazer uma encenação, cada um se torna o personagem dessa parábola e a gente filma eles ali numa apresentação. Isso é lúdico, isso é concreto, isso é vivência. Então eu acho que isso fica muito interessante, esse trabalho. O que nós não podemos é esquecer de trabalhar essas parábolas, né? E aí, Marcelinho, o que você acha? Como é que fica? Ficou melhor assim? Fica, fica. Porque o planejamento, realmente, com o planejamento, se usando das ferramentas corretas, a gente pode trabalhar isso de um jeito melhor. A gente pode tirar essa máscara do chato, tirar essa máscara do... Aquela mesma coisa de sempre. Com as ferramentas que a gente tem, seja pela arte, seja de que forma for. Porque o que a criança, na verdade, a criança, o jovem quer ver, é algo interessante. Que capture seu interesse no que der. É isso. Quem tiver algum interesse de adquirir algum material, de adquirir algumas ideias, é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. E aí, Marcelinho? Evangelizartes, arroba, rádioriodejaneiro.am.br Inclusive, queria agradecer os contatos, os e-mails que a gente tem recebido. Espero estar respondendo dentro do tempo aí. Espero não estar demorando muito para a gente estar dando as respostas. Aquelas pessoas que, às vezes, já pediram molde da caixinha que a gente fez quando falou da evangelização ao grupo de pais. Já pediram bastante coisa. Então, a gente fica muito feliz. E eu vou explorar esse meu amigo Mário Borges. A gente vai explorar ele demais. Eu vou, se vocês aceitarem, ele que vai encerrar o programa de hoje. Pode ser? Claro, claro. O grande amigo Mário Borges. Então, a gente fica muito feliz com essa oportunidade. Mas só ressaltando que a gente ainda tem um minutinho ainda. Eu queria deixar claro para o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, que realmente nós, todos voluntários aí, espalhados aí por todos os programas, nós somos muito gratos a vocês pela audiência. Somos muito felizes com essa oportunidade. E dá só uma dica para vocês. Contribuam com o Clube da Fraternidade. Colaborem, porque o Evangelizartes, o Falando de Arte, o Debate na Rio, a gente tem tantos programas que dependem mesmo dessa colaboração que vocês não imaginam. É por isso que a gente consegue fazer com muito carinho. E é sempre repetindo essa palavra carinho que eu dou um abraço muito carinhoso a vocês. E digo que a gente realmente prepara com muito carinho o programa Evangelizartes. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente vai encerrar com uma música de Mário Borges, que faz a abordagem junto às parábolas de uma maneira muito interessante. E é até uma parábola que eu diria assim, para musicar ela, eu vou te falar que ele foi bem pesquisador de rimas, pesquisador de tudo. E a gente agradece. Deixa um abraço. Semana que vem a gente volta com o programa Evangelizartes. Quem vai encerrar é meu amigo Mário Borges. Teve um homem que tinha que ir para outro país E chegou para o servo seu e lhe disse assim Estou te deixando esses cinco talentos Eu confio no que vai fazer Usando com sabedoria vais multiplicar Este mesmo homem vai a outros dois servos teus E com a voz pausada firme fala para eles assim Para você eu deixo dois talentos E para o outro deixo apenas um Usem com sabedoria para multiplicá-los O servo com cinco talentos Investiu e logo ganhou mais cinco E o servo que ganhou dois talentos Investiu e depois ganhou mais dois E o servo que ganhou um talento Pega chato e acabou um buraco E o único talento que tinha Põe ali e depois enterrou E o Senhor reúne esses três homens E dirigindo-se para dois deles Parabéns por terem multiplicado O talento que eu vos deixei E a você que não multiplicou nada Esse talento não serve pra você Passa esse talento para aquele que mais multiplicou Qualquer que seja o talento que você tem Não deixe ele guardado só pegando o pó Use esse presente que Deus lhe deu Usem-o pra que o mundo fique melhor Qualquer que seja o talento que você tenha Não deixe ele guardado só pegando o pó Use esse presente que Deus lhe deu Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho Tchau Tchau